Oi, tudo bom? Meu nome é Bárbara, sou consultora pedagógica de inovação aqui da IU e a dica de hoje é Como você pode fazer para diferenciar a sua escola da concorrência? A qualidade de ensino tem um impacto muito grande nisso e para alcançar esse nível é fundamental capacitar o professor para a sala de aula. Professores bem preparados conseguem utilizar metodologias diferentes pois cada aluno aprende de uma maneira, não é mesmo? É importante ter os quatro C's na hora de ensinar pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade Assim, a escola prepara o aluno para situações reais do dia a dia E claro, fazendo sentido fica muito mais fácil aprender Gostou da dica? Fique ligado que em breve tem mais!